Clássico de Turim Exatamente Olha a Cremonese Que empatou com o Torino Cremonese empatou com o Torino Ganhando pontos, importante Eu lembro desse jogo Eu apostei nesse jogo É lógico, o Torino não ganhou Mas fica difícil Fica difícil, né? Eu fiquei muito grato Porque eu ia entrar em vitória no primeiro tempo Eu não entrei E eu falei, não, vou entrar em vitória No jogo normal E o Torino fez 1x0 no primeiro tempo Tomou a virada e empatou no finalzinho Oh, tristeza Eu lembro, eu lembro Torino, Torino É porque acabou que eu apostava Só em gol do Belote, né? No Torino Fazer muitos gols, realmente Mas agora Aqui a gente vê um pouco parecida Parecida com o jogo passado Isso que eu ia falar Vitória 1.71 Bem parecido Ambos marcam que lá estava 2.02 Aqui está 2.07 Bem parecido Aqui mais que dois gols e meio Talvez sejam duas equipes que não façam tantos gols Por isso tem esse valor de 2.23 Vou até dar uma olhadinha aqui no saldo de gols de cada um Mais 19 para o Torino Menos 1 para o Torino Graças A perda de pontos Graças à punição da Juventus Muito parecido A Juventus faz ali uma média de Rapidinho É um gol e meio por jogo, né? Certinho, né? É, por aí Certinho é forte Mas é por aí É, por aí Enquanto o Torino Basicamente um gol por jogo Isso É, então Bacana O Torino também sofre em média um gol por jogo Acho que esse 2.5 Pode ser Tem o clássico Não sei Talvez aqui Seja Depois a gente dá uma olhadinha em cartões Talvez possa bater A Juventus, né? Teve essa punição Mas quem sabe aí Uma sequência de duas, três vitórias Já colhe para pelo menos Ligar para uma Liga Europa Na próxima temporada Está, né? Na disputa da Liga Europa, né? Vem de uma goleada contra o Nantes Golaços do Di Maria É Eu vejo um bom favoritismo para a Juve Eu imagino também Que a Juventus tem tudo Para sair vitoriosa nesse confronto Ainda mais jogando Em seu estádio, né? Em seus domínios E não vejo, assim O Torino com força Para poder Clássico É clássico, né? E vice-versa Então É Assim É É complicado Mas assim Eu achei interessante realmente Essa odd De Ambos marcam Para sim Uma Uma boa possibilidade Porque a Juventus devem ser Mas também acho que o Torino Pode marcar o seu golzinho Um golzinho do Torino Está pagando 1.72 Enquanto Um golzinho Da Juventus Paga pouco, né? Paga 1.18 Mais dois gols Da Juventus Paga 1.99 Acho que Difícil Não sei se No jogo da Roma Eu acredito que eu Iria com mais tranquilidade Em mais dois gols e meio Aqui Já não sei se eu entro Com tanta Convicção Também Também não sei se eu entro No handicap Que deve estar parecido Aqui no handicap Está bem parecido O Guadaroma Também, né? 3.14 Lembrando que a Juventus Já me deu uma vitória De handicap Lá contra o Espésia Mas foi um jogo Bem sofrido Um 2x0 Que o Espésia Teve momentos Que estava melhor Na partida Essa equipe da Juventus É uma equipe Que nem sempre Convence Mas muitas vezes Vence Não à toa Se não tivesse a punição Estaria na segunda colocação Então tem A gente também Tem que levar isso em conta, né? Com certeza Essa punição Não é um duelo De oitavo com a Mono Mas É, mas Não é a realidade, né? Porque no campo A Juventus Não é o Oitavo colocado A Juventus É o segundo colocado É só você parar E olhar ali E analisar O número de vitórias Tem 14 A Juventus Enquanto o Torino Que está Um ponto atrás Tem oito Não é a mesma coisa A matemática Não bate Perderam muitos pontos Então Por isso Estão ali Mas Não é bem isso Que acontece, né? Vamos dar uma olhadinha No primeiro tempo Aqui Porque eu já adiantei Tem estatísticas individuais Que eu quero dar uma olhada Depois Se nosso querido Um vai estar pagando Esse gol do Di Maria Mas Fez três No último jogo É Tá embalado Se fizer Que eu não sou muito Foi de apostar Quando o cara faz muito gol Acho que ele gastou Tudo o que tinha Gastaram os gols todos Agora vão vir sem gol nenhum É Quase isso Mas achei interessante Esse gol da Juventus No primeiro tempo Por exemplo Um valor bem bacana A vitória 2.3 Já acho bacana Pelo fator em casa Eu acho que Por exemplo Que nem É um favoritismo Mas às vezes Quando você está jogando Fora de casa Você demora um pouquinho mais Para engrenar Quando você está em casa Você precisa Já começar em cima Do adversário Por isso que eu acho Que a vitória No primeiro tempo Quando o time está jogando Em casa Faz muito sentido Ainda mais Que é uma equipe Por exemplo Uma equipe Que tem 14 vitórias Contra uma equipe Que é nona colocada Que deve ter 8, 7, 6 vitórias Então eu acho Bem bacana Também Esse golzinho aqui Da Juventus No primeiro tempo Acho que sim A equipe A equipe dona da casa Pode ir para o intervalo Vencendo Exatamente Eu acho que tem tudo Para Para Juventus Já começar em cima E fazer com que Esse Esse gol Logo no começo Já saia E fique tranquilo Durante o jogo Acho até que Eu não olhei Mas acho até que De repente No primeiro tempo Não dá É absurdo demais O handicap Muito alto Muito difícil de acontecer Mas Para o jogo Não sei Eu não cheguei a olhar No tempo regulamentar Como é que está O handicap Para o jogo Estava pagando 3,14 De 1,5 De 1,5 Dos 2 gols 3,14 É Está razoável Mas não sei Se não vai ser um 2x1 Esse jogo É Então Já eu falo Eu Como eu comentei Eu prefiro entrar Eu me sinto mais confortável Entrando no handicap Da Roma Da Roma Contra A Cremonese Do que A Juventus Contra O Torino Só para a gente Passar nossas apostas Dá uma olhadinha Rapidinho Nas estatísticas Individuais Que eu vi aqui Que é a estatística Dos jogadores Vamos ver Para a Di Maria Marcar A qualquer momento Pagando 4 É Pagando bem O cara que acabou De fazer 3 gols No último jogo Pagando 4 Para ele fazer Um golzinho Então É realmente Uma Senhora Ode Vlarrovic 2,7 Menor O atacante Que faz Muitos gols O Sérvio Tem aquela Ode Interessante Também Né Meu amigo Qual Dos impedimentos Que você Eu acho Que foi Nela Foi No último jogo Vamos dar uma olhada Aqui Em impedimentos Também Vamos Antes disso Eu quero dar uma olhada Em cartões Aqui Vamos ver Eu acho Cartões Só para a gente Ver como está A média Da 1xbit Cadê Cartões Aqui Ela está dando Só se as equipes Vão receber ou não Cartão Ela não está dando A quantidade Até porque Eu acho que Esse é um jogo De cartões É Não tem tantos Mercados É verdade Se Vamos ver Se a equipe Recebe sim ou não É se não É quase impossível É É Ode 6 Mas é quase impossível Bom Pode escolher a sua Que eu já escolhi a minha Só aguardando Por você Eu vou De Eu vou subir aqui Agora Que Que vou ousado Essa tecnologia De De Mouse Um pouquinho nova Para mim Esse eu vou Tranquilinho Vitória Na Juventus Juventus Vence esse jogo Peça a Ode 1.71 Acho que Pode ser um jogo Amarrado Pode ser Esse meio a zero Para Juventus Que eu já vi A Juventus fazer Muitos joguinhos chatos No prato italiano Mas Vem ser Uma constância Muito grande Por isso que eu vou pegar Essa Odezinha De 1.71 Acho que jogando em casa É Né As quatro principais equipes Ali do italiano Jogando em casa Né Com uma Ode Nesse nível Acho que Dá sim Para acostar Então eu vou nessa Perfeito Então você pegou Uma Ode aí De vitória Da Juventus Vou anotar aqui E agora eu vou pedir Enquanto eu anoto Para você ir No mercado Novidade É uma novidade É uma novidade Vai descer tudo E vai em Verificações do VAR Verificações do VAR Exatamente E você vai marcar Para mim aí Juiz principal Olha a imagem de vídeo Sim Vai ser um jogo Confuso Para arbitragem E vai ter verificação No VAR Então eu vou apostar nisso O VAR vai ser consultado Rapaz Olha só Onde que eu entrei A próxima que a gente Vai entrar Vai ser Quem conversa com a bola Ah moleque Tá brincando Quem ganhou no Caracoro É É um mercado É um clássico Acho que faz sentido É um clássico Por exemplo O jogo De Juventus Com Anantes Que eu assisti Na ida Teve VAR Se eu não me engano Na volta Teve VAR Eu não lembro Se a expulsão Foi direta ou não Mas foi um jogo Com expulsões Que poderia ter tido VAR Também Então eu acho Que faz sentido São duas equipes Muito físicas É um campeonato Muito físico Então É um pouquinho Engraçado Porque não é uma aposta Tão comum Mas é um mercado Que a gente não acha Em muitos lugares E aqui na 1xbit Tem E é bem interessante Eu acho Eu achei interessante Por isso Que eu Tinha minha atenção Para a gente ir nele Se isso abre No mercado brasileiro Pode botar Até a odd 1.5 É Pode mesmo Porque O árbitro vai No bar duas vezes Eu estou pensando Nesse jogo No caso Qual foi a minha ideia Bom É um jogo Muito pegado Provavelmente vai ter Muitos cartões E tal Tanto que a odd Para todos os streamers Tomarem cartão É bem baixa Então vai que alguém Passa do ponto E o árbitro é chamado Para olhar Se for um cartão vermelho Ou É Toda aquela situação Um pênaltizinho Marcado Depois desmarca Aquela confusão toda Então Eu estou entrando Nessa odd De que O VAR Chamará O árbitro principal Para olhar Imagens Então A gente tenta Agora É uma boa odd A minha torcida A minha torcida É o VAR Tá vendo Vou torcer pelo VAR Nesse jogo Vai ser Juventus Futurinho Que vai ganhar O VAR Estou torcendo pelo VAR Exatamente E se tivesse Mais de um e-mail Pro VAR Eu ia Nossa Pegar um handicap Do VAR Pegar um handicap Do VAR 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri